Então, antes da gente entrar no nosso primeiro assunto, que assim, aconteceu no final de semana, mas é só isso que rolou durante a semana, que foi a expulsão da Vanessa Camargo do Big Brother. E eu já quero até começar perguntando pra vocês, o que vocês acham? Foi correta a expulsão? Vocês expulsariam ela? Vale lembrar que ela agrediu o Davi ali, né, tava, enfim, cada um vai considerar uma coisa, né, mas enfim, ela tava dançando no quarto e acertou a perna dele, ele ficou bravo, foi no confessionário reclamar, falou que foi agredido e acabou sendo expulso, né, e ela, perdão, acabou sendo expulsa. Então, e aí, vocês concordam com a expulsão dela? Não concordam? E aí, Bia, o que você acha disso? Cara, eu concordo muito com a expulsão dela, eu acho que ela precisava realmente ter sido expulsa, a Globo gosta de chamar de desclassificação, mas eu acho que ela deveria sair, porque, como disse Tiago Leifert, e aí a gente tá vendo aqui que tivemos que concordar com o Tiago Leifert, se o tapa que ela deu no Davi gera uma reação, vira uma parada em cadeia, vira todo mundo expulso, porque aquilo ia virar uma briga generalizada, né? Então, é uma coisa pequena, de onde eu vi, era uma coisa super pequena, eu falei, pô, não é assim, uma agressão, mas é uma agressão, porque ela bateu nele e ela não devia, né? Tecnicamente, você não devia tocar no coleguinha de uma forma agressiva, principalmente se você tem uma intriga com a pessoa, como é o caso da Vanessa com o Davi, né? E parece que ela sabia, né, que ele tava no quarto, porque comentaram antes, então, assim, foi realmente um descuido, né? Acredito que não foi a intenção dela, mas... Um super descuido. Foi, é, e eu concordo também, né? A gente já teve expulsões por menos, às vezes, né? Eu lembro, talvez não por menos, mas, assim, comparando, talvez, a intensidade. Uma coisa na mesma linha, né? É, tipo, quando a Ana Paula, por exemplo, foi expulsa, que foi algo... Assim, não foi forte, mas, assim, é isso, né? São essas regras. Quando a Maria foi expulsa porque bateu o balde na cabeça da Natália... Da Natália, é. Não foi uma coisa intencional, ela não virou o balde e falou assim, agora eu vou jogar esse balde na cabeça dessa mulher. Não, na cabeça dessa mulher. Ela foi com força e o balde acabou pegando. Foi uma parada que, de forma alguma, parecia ser intencional. Eu acho que não foi intencional. É. Mas que gerou uma expulsão. E eu acho que é uma coisa muito parecida com esse negócio da Vanessa. A Vanessa vai pra cima da cama do Davi sabendo que ele tá ali e ela acaba entrando nessa, né? De agredir ele, mesmo que não tenha sido a intenção dela. É, exatamente, né? E ficou uma discussão muito ferrenha ali, né? Do que se o Davi tava jogando sujo, né? Se o Davi tava fazendo alguma coisa que não fazia sentido, né? Até dentro da casa, né? Teve essa discussão, teve essa confusão, né? Principalmente da Lady, né? Que foi atrás dele, que reclamou. Eles até discutiram. Então, realmente, né? Teve até uma confusão dentro da casa. E, assim, a gente quer saber de vocês também, né? Daqui a pouco eu devia fechar a enquete, né? Enquanto a gente tá conversando aqui sobre isso, né? Mas... E eu vi muita gente também, claro que, né? Contra também... Muitas pessoas que torcem contra o Davi lembraram de uma dinâmica, né? Que o Davi... Que eles estavam... Se eu não me engano, era um pique-bandeirinha, alguma coisa assim. Assim que eles estavam correndo, o Davi acaba... Ele... Derruba a Vanessa, né? Numa ação, ele derruba a Vanessa, né? Então, muita gente comentou sobre isso. E você acha que teve dois pesos, duas medidas? Não acho. Porque eu acho que uma coisa é assim. Eu tô correndo aqui... Eu sou uma pessoa que fala assim, ó. Minha mão... É digital. Então, assim, eu tô aqui falando, não sei o quê. Passa a pessoa que eu bato nela? Eu não queria bater nela. Eu não entrei aqui, não parei aqui no corredor e fiquei brincando de soquinho, fiquei me jogando propositalmente. É um acidente. Às vezes, eu tô correndo aqui, você tá ali correndo no futebol, você tromba com a pessoa, vocês caem. Ninguém... Não foi proposital. A não ser que a pessoa tenha vindo correndo atrás de você. Mas vocês estão correndo, vocês se trombam? Isso é normal. Isso é normal de brincadeira. As pessoas se baterem, caírem e tal. Não foi assim, nossa, o Davi foi lá e deu uma rasteira na Vanessa. Que aí eu acho que poderia ter sido, sim, uma agressão e ter sido levado. E um outro ponto também que eu acho que é muito importante a gente falar é que as pessoas ficaram... Ah, porque o Davi foi no confessionário, não sei o quê. Ele se sentiu agredido, ele tá no direito dele, ele foi lá e falou isso. Mas de forma alguma, a produção ia ter expulsado a Vanessa se eles não concordassem. Porque aí eu vou lembrar aqui um caso que foi o negócio da Alane, que a Alane se sentiu... Eu não lembro se a palavra dela foi agredida, se foi... Ela se sentiu invadida, de uma certa forma, pelo Juninho, vamos dizer assim. Eu não lembro exatamente a palavra que ela usou, mas ela se sentiu invadida. Ela foi lá no... Assediada. Assediada. Obrigada, Gabriel. Ela se sentiu assediada pelo Juninho, ela foi no confessionário, ela falou sobre isso e a produção não fez nada. Então, assim, a produção viu a situação e falou, pô, isso aqui não se enquadra. E ficou por isso mesmo. Então, acho que a galera tem que entender que a produção é quem toma a decisão final. Não é porque um participante reclamou, é porque a produção sabe que aquilo podia virar uma coisa muito maior. É, eu confesso que eu vi o vídeo várias vezes e naquela imagem que tá... Às vezes até foi por isso também que teve uma... Pode ter tido uma confusão. Que teve uma... Na imagem que mostra que a Vanessa tá na frente da cama do Davi, eu não vi nada. Eu fiquei tentando olhar, eu parei, eu olhei, eu vi de novo. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. É, você tem que ver de lado pra você conseguir pegar ela batendo, que ela dá... É só um tapa, até na primeira vez que eu vi, eu achei que ela ficava brincando assim, mas ela dá só um tapa que pega ali no pé dele, né? É, exatamente. E aí, depois que eu vi, eu falei, ah, tá, beleza, foi isso, com certeza. Foi o que você falou, eles analisaram direitinho a situação, né? Isso é uma coisa importante de falar, até porque também, numa discussão depois do Sincerão, né, que eles ficaram cobrando isso do Davi, né? Ficaram meio que jogando na cara, se podemos dizer assim, né? Falando, não, agora vai lá no confessionário, não sei o quê. E teve até uma bronca, né, do Boninho, né, do Big Boss, que falou, né, que quem define isso, essas coisas, é a produção. Ninguém vai chegar lá e falar, eu me senti agredido porque a Bia me xingou. Aí eu vou chegar lá, vou reclamar, ele vai falar, não teve nada. Eu sinto muito. É. Então, assim, realmente é uma situação que gerou muita polêmica, né? E com certeza vai gerar até o final, porque... Gerou muita repercussão aqui fora, né? A gente teve a Vanessa falando aí, depois que ela saiu, ela fez um mini pronunciamento pra galera, e aí ela contou um pouquinho de como ela tá se sentindo, né, depois disso. E a gente tem, inclusive, várias falácias sobre o assunto, de gente que falou que ela tá isolada, que ela não recebeu amigos, que ela não viu o dado do Olabela ainda, tem gente que já falou que eles terminaram, que a mãe dele proibiu ele de visitar ela, muita coisa rolou aí, mas a gente vai pontuar cada pedacinho dessa repercussão, né? É isso. Pra começar, a gente vai começar com o quê? Vendo o vídeo da Vanessa? É isso. Vamos ver, então, o vídeo da Vanessa aí se pronunciando, né, após a expulsão do BBB. Desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias têm sido bem difíceis pra mim, eu tô assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida, e foi um choque pra mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu saía dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro, nunca foi minha intenção. Nunca. Todos nós erramos, acertamos como sociedade, eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente tá num processo de aprendizado constante pra gente evoluir. E eu quero muito evoluir. Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, a minha equipe, a vocês que estão comigo há 23 anos de carreira que eu tenho aqui. Obrigada a cada um que me conhece, não me conhece. Obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. Em breve eu volto aqui. Quando eu me organizar internamente melhor, eu volto com muito mais pra vocês, pra gente. E com boas, boas novas. Um beijo. Bom, então, esse foi o pronunciamento da Vanessa, né? Ela, essa foi a primeira vez que ela apareceu na internet, né? Claro que rolam aquelas fotos, né? Falando, ah, ela tá no aeroporto, não sei o quê. Enfim, mas esse foi o primeiro pronunciamento mesmo. E o que você achou, Bia, desse pronunciamento? Fraco, né? Assim, eu acho que se, pra um primeiro pronunciamento, depois de tudo que aconteceu, eles podiam ter trabalhado melhor, podia ali a assessoria ter trabalhado melhor nesse texto, pra ela já vir forte e voltar, assim, dando uma explicação. Mas eu acho que pode realmente acontecer dela não querer. Dela querer ir devagar e tal, porque eu acho que o pronunciamento dela foi super vazio. Ela não falou muita coisa. Ela fez ali um pedido de desculpa geral pra nação, assim, tipo, Brasil, me desculpa se vocês não gostaram de alguma coisa. E é isso, assim. É quase aquele, quando você coloca a pessoa pra dentro da sua casa, e fala assim, ah, desculpa a bagunça. E aí tem, tipo, um copo fora do lugar, um negócio simples. Não repara, não. É, tipo, você trata como se fosse uma coisa simples. Eu acho que faltou um pouco mais de profundidade nesse discursinho dela aí. E você? É, eu concordo também. Eu também acho que... É porque assim, eu acho que eles devem estar trabalhando isso em partes, sabe? Por exemplo, primeiro você tem um pedido de desculpas, depois você tem um... Você volta já começando a trabalhar um pouco mais a imagem. Eu acho que deve ter alguma estratégia desse sentido. Mas assim, realmente, eu acho que... Ela pede desculpa pro Davi na hora, né? Quando acerto. Mas eu acho que às vezes pode ter faltado isso ali, sabe? Tipo, ah, não, desculpa, Davi, não foi minha intenção. Não sei. E assim, talvez dela fazer até uma retrospectiva da história. Porque assim, eu espero que as pessoas já tenham sentado nela e falado, ó, a história pegou mal, porque você já tem um histórico de briga com o Davi. Então, aconteceu isso. Nesse ponto que você falou, as pessoas não gostaram. Nesse ponto que você falou. Porque é pra isso que serve a assessoria de imprensa. Caso alguém não saiba qual o serviço da assessoria de comunicação da pessoa, é trabalhar a comunicação dela com o público. Então, eu acho que possivelmente já teve essa conversa, né? E era necessário que ela tivesse vindo com um discurso mais forte. Talvez, falado um pouco, tipo, olha, eu sei que nisso e nisso eu tava errada. Ou admitir algum erro. Porque em momento algum ela fala, pô, eu vacilei. Poxa, errei, fui moleque. Sabe? O Neymar se pronuncia e mete um errei, fui moleque. A Vanessa não me mete. Não me fala uma coisa forte. Acho que faltou um pouco. É, e eu até queria que... Eu vou dar um trabalhinho pra produção ali, né? Porque a gente tem dois comentários aqui que são legais. que o Júnior Silva fala, faltou pedir desculpas pra quem ela agrediu. Que foi o que a gente falou, né? Realmente, foi meio vazio. Acho que precisava, né? Acho que era de bom tom ali, falar, pedir um desculpa. Às vezes, né... Vai demorar quantos dias pra ela aparecer pra pedir desculpa agora? É, é isso. E o outro comentário foi que até uma coisa que a gente pode percutir também, né? Que foi da Amanda Barradas, que ela comenta, essa expulsão, né, entre aspas, dela foi combinada com assessoria. Saiu como vítima e não com rejeição no paredão, né? Porque, assim, fato é, ela teria uma rejeição alta, né? Pelo que a gente tava vendo. Até também por conta do Davi ser o grande favorito, né? E dela ter uma chance enorme de estar no paredão contra o Davi. O que levaria mais votos pra ela ainda, né? Exato, né? E poderia ter até aquela questão, tipo assim, já de Arthur, vamos ver você no paredão. Sim. E aí, né, enfim, porque até hoje eles não... Eu queria muito. Seria bom. Mas até hoje eles ainda não entenderam, né, que o Davi, ele tá muito bem, né? Porque, assim, ele já foi... Quatro paredões. Quatro paredões, obrigado, Bia. Eu confesso que eu tava tentando puxar esse número. E todas ele volta, né? E, assim, é porque eles não veem a porcentagem, mas, assim, a gente vê que, assim, muito... Mas eu acho que agora, nesse quarto paredão, que saiu o Michel, que é uma pessoa que eles acreditavam que tava forte aqui fora, eles tiveram um pouco essa queda. A Yasmin e a Lady tiveram essa conversa e a Yasmin falou, pô, eu acho que ele é o favorito. Então, eu acho que a galera tá, assim, caindo na real, mas não ligando. Eles querem continuar brigando, entendeu? Aham. Eles ainda não pegaram uma estratégia pra contornar e desfavorecer o Davi. É, isso é verdade, eu concordo. Mas, bom, então, vamos fechar a enquete agora. Vamos ver. A enquete... Como é que ficou a enquete, produção? 75% concordaram com a expulsão da Vanessa e 25% não. Quem são os 25%, gente? Aparece aí nos comentários vocês, 25%, e me explica por que que não foi certo. Eu quero saber agora, que agora eu tô curiosa pra saber. A nossa produção aqui falou que são os robôs do Dado e do Olabella. Pode ter sido os robôs do Dado e do Olabella, realmente. E a cadela vegana. É isso. Bom, já que a gente puxou o assunto do Dado, né, também teve isso, né, da Vanessa... A Vanessa saiu e ficou naquela, né, porque a gente viu que o Dado falou muito sobre o Big Brother, falou muito sobre a Vanessa, enquanto ela esteve no Big Brother, né, e a gente repercutiu bastante, né, ah, ele fez uma música pra ela, se declarou. Prega. Então, assim, ele participou bastante, né, aqui fora. E aí ficou aquela coisa deles se encontrarem, né, de ter um reencontro ali, né, a gente ficou esperando, né, igual o Dado e do Olabella com os filhos, né, enfim, com os sobrinhos. Mas o próprio Dado do Olabella, né, comentou em uma entrevista pro Léo Dias, que eles não se encontraram, eles não têm data pra se encontrar e que ele não sabe responder se eles estão juntos ainda, né, então... Eu achei isso bem intenso, né, porque, pô, eu não sei se a gente tá junto, que conversa eles tiveram, porque eles conversaram, né? Conversaram. Conversar eles falaram que eles conversaram. Agora, se encontrar, aí... complicado, né? Sim. E aí a produção até tem aí uma matéria que a gente fez sobre o Dado do Olabella, falando que um dos possíveis motivos deles não estarem mais juntos é justamente que o Dado falou demais e falou sobre a possível crise financeira da Vanessa, que ele falou que ela tinha pegado empréstimo pra manter a equipe aqui fora, porque ela teve que pagar multa por causa da rescisão de contrato dos shows e tal. E parece que esse pode ter sido um dos motivos. Ela não gostou dessa exposição que ele promoveu aqui fora, né, sobre a vida financeira dela. É, perdeu tudo e mora de aluguel também, foi o que o Lucas falou. É, que era o que eu ia falar. Dá até uma humanizada na Vanessa, porque, assim, eu olho pra ela e penso, rica, porque ela tem uma carreira, ela tem um trabalho que ela fez, ela é filha de um rico, então, assim, não tem como não olhar pra Vanessa Camargo e pensar, rica. Mas eu acho que mostrou um pouco o rolê da dificuldade, que, pô, ser artista não é tão fácil assim, que um artista do nível dela não é essa coisa que tem, tipo, milhões de reais pra guardar e ficar jogando pro alto aí. Só que, aparentemente, ela não gostou, né? Mas será que tem mais coisa aí nesse baú? Será que Zilu, Zilu tem um dedo? Pois é, eu acho que pode ter, né? Vale lembrar também que a Zilu falou bastante, né, sobre a Vanessa e o Dado, né? Inclusive, ela até teria... Gente, desculpa, eu tô só arrumando aqui, porque eu vi que tava tudo torto ali. O homem querendo ficar bonito no VT. Ah, é? É bom, né? A gente ter um ego assim, né? Pro ego é bom. Mas, enfim, né? Então, a gente sabe, né, que a Zilu teria proibido a entrada do Dado do Labela, né, no condomínio onde eles moravam, porque o apartamento era da Zilu, então ela teria até mandado a galera dar uma olhada no porta-mala do carro pra que ele não entrasse. E o Lucas falou uma coisa, né, o nosso produtor aqui, o Lucas falou até uma coisa interessante, né? Que ela saiu na pior, mas saiu de jatinho. Saiu de jatinho, exato. Porque a Lady ficou lá chorando porque a mulher perdeu os videogames que ganhou pro filho. A mulher indo embora de jato. Gente, aqueles meninos filhos de Vanessa Camargo e Marcos Boaz, que é um dos maiores empresários do país. A pessoa tá com dó porque eles perderam um videogame. E são netos de Zezé. Zezé de Camargo, Zilu, sabe? Não tem um pobre pra olhar pra esses meninos, gente. O videogame não devia custar nem um quinto do meu salário. É um negócio que eu podia comprar e dar pra eles. Não tem como, entendeu? Eu ter dó disso. Aí vem a pobre. Vem a pobre. E me tem dó de uma rica dessa. Olha, gente, sinceramente, eu não sei o que eu faço, não. Pois é. O Lucas tá demais hoje. Ele até falou que podia comprar o Yud pra elas. Pros filhos. Mas é isso, né? Ela teria ficado irritada, né? Por conta dessa exposição feita pelo dado. E aí, a gente não sabe se eles estão mais juntos, né? Nem eles sabem, né? Então, a gente vai ficar de olho e aguardar que o Dado Dola Bela nos confirme aí. Se você quiser, Dado, pode mandar lá uma mensagem no arroba Metrópolis Fan contando pra gente se você está ou não está junto com Vanessa Camargo. E aí E aí Obrigado.